é isso aí chegamos ao nosso boa noite fábrica de cultura number two ou seja da terça-feira e temos bastante dicas pra vocês eu sou do glitz também temos ela então daqui a pouco a gente volta com bastante dica pra você foi salve salve galera meu nome é milena teruel estamos começando mais um boa noite fábrica onde eu apresento juntamente do do glitzou que já chegou aqui falando bastante com a gente né é bom vou comentar então um pouquinho sobre os programas de hoje hoje a gente teve o momento danças 13 horas onde o roger continua né então trazendo pra gente um pouco das danças é que a gente tem que são mais comuns aqui no brasil e ele tá separando por regiões que eu estou achando maravilhoso tá a região que ele falou hoje no programa foi região oeste então cara que conteúdo sério parabéns roger parabéns parabéns roger parabéns a todos os apoiadores ele está por trás dos bastidores deste programa maravilhoso tá bom é o conteúdo está muito 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 legal muito mesmo tá se você ainda não assistiu ele está disponível no nosso instagram e também no nosso youtube as 15 horas as 15 horas então a gente teve o nosso dramaturginho na tv que os que os hoje os juízes que os noveleiros de plantão é adoram né eles é é continuam trazendo várias curiosidades as novelas aí antigas falando de enredo figurino tudo então maravilhoso tá o programa está muito incrível se você ainda não assistiu ele também está disponível todas as nossas plataformas digitais tá bom instagram facebook e youtube questões assim muito tecnológicos bombando aí na rede tá bom então é se você ainda não assistiu dramaturginho na tv pausa o vídeo agora e vai lá assistir depois volta aqui para comentar o que você achou é galera a milena falou um pouquinho aí pra vocês show de bola né do que aconteceu no arroba fábrica de cultura e agora a minha vez vou falar um pouco do nosso momento hip hop é isso mesmo foi gravado tá lá pra você se você quiser ver tá no igtv tá aqui no tv fábrica de cultura zona leste veja que tá show de bola falando um pouco dos b-boys e b-girls você sabe o que é isso b-boys vocês provavelmente você já ouviu mas talvez você não saiba quem são e o que eles são e quão importante eles são para esse cenário do hip hop do rap e da dança de rua que você curte muito tá bom corra lá momento hip hop que aconteceu às 5 da tarde no arroba fábrica de cultura você sabe que é b-boy você sabe que é b-girl é sempre comigo eu sempre dou essa informação para vocês falando um pouco dele o demônio da chapa quente isso mesmo ele falou um pouquinho que ele anda aterrorizando a galera virtualmente presta atenção gente agora ele chegou no virtual então presta atenção às 19 horas tivemos a hora do terror falando do demônio da chapa quente contando um pouco da história do que ele fez virtualmente com a galera do funk então corra lá pra assistir também tá show de bola eu não curto esse lance de demônio ah demônio mas a história legal vocês não perceberam nada não eu esqueci de cantar vamos cantar um pouquinho olhos fechados pra te encontrar olhos fechados não estou ao teu lado mas posso sonhar aonde quer que eu vá levo você um olhar aonde quer que eu vá 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 não se me certo se é só ilusão Se é bom, seja certo Ou intuição Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo As pessoas vão te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Longe daqui Longe de tudo Meus sonhos vão te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Olhos fechados Já volto com as dicas culturais Eu e a Milena Espera aí É isso aí Agora eu voltei pra falar um pouco Pra vocês do tour da Casa das Rosas Esse aí é um tour virtual Pela Casa das Rosas E acontece todas as quartas-feiras Às 16h30 Ou seja, às 4h30 da tarde Até às 5h Então corre lá Tour das Casas das Rosas Voltei galera Então agora com uma dica pra vocês Incrível O Itaú Cultural Desenvolveu um curso Que se chama Cultura e Desenvolvimento Eles publicaram esse curso Na plataforma digital deles No site e tudo mais E agora eles continuam deixando O curso já foi finalizado Mas eles deixaram lá Maravilhosos Gratuitos Lá no site deles Tá bom? Do Itaú Cultural Então se você tem interesse De fazer esse curso De cultura e desenvolvimento Só entrar lá no site Do Itaú Cultural Que vai estar disponível Pra você fazer e arrasar Galerinha A Mostra Amorosa de Cinema Ainda está disponível Tá desde o dia 8 E vai até o dia 28 de junho Corre lá pra assistir É gratuitamente Uma Mostra de Cinema Romântica Pra você Vai lá Piscaram em cartão novamente E dessa vez é pra lembrar Eu falei semana passada Do Global Creed Tá bom? Que vai rolar neste final de semana Dia 27 e 28 de junho Tá bom? Não dá pra perder gente É um movimento muito importante Do grupo LGBT Quem Mais? Tá bom? Então eles vão estar realizando A Parada LGBT Através das plataformas digitais Com artistas maravilhosos Maravilhosos mesmo Gloria Groove Pablo Vittar Anfão Cara Por favor Não percam A gente tem que parar a internet Pra estar participando Do Global Creed Tá bom? Então vai rolar Dia 27 e 28 de junho O dia todinho Beleza? Galera O site do Cultura em Casa Está trazendo pra vocês Uma programação especial Sobre diversas formas de literatura Do nosso país Do nosso Brasil Então Corra lá Vale muito a pena você ver Porque tem diversas formas literárias Você verá também Bastante vídeos de pessoas Que gostam da literatura E você vai aprender Muita coisa Eu vou correr Porque eu preciso aprender Muita coisa Então Vale a pena O site do Cultura em Casa Então foi isso galera Não percam Nenhuma de nossas dicas Tá bom? Vão atrás Pra saber um pouco mais Pra estudar mais Ocupar a cabeça Tá bom? Não se esqueçam De seguir a gente no Instagram Arroba Fábrica de Cultura ZL E se inscrever No nosso canal do Youtube TV Fábrica de Cultura Zona Leste E é isso galera Curtam esse vídeo Compartilhem Comentem Falem o que vocês estão achando Que a gente ama Receber esse feedback Tá bom? Um beijo enorme No coração de vocês Tchau tchau E até amanhã Voltei agora Pra desejar uma ótima noite Pra vocês E que Deus abençoe Tá? Ó Não esqueça de Seguir o nosso Arroba Fábrica de Cultura ZL Lá no Instagram Aqui também Se você ainda não é inscrito No canal Das Fábricas de Cultura Corra lá E ó Ative o sininho Que nem eu vou só falar Ative o sininho E deixe o seu comentário E deixe o seu comentário Tá bom? Vamos de Javan Uma boa noite pra vocês Que Deus abençoe mais uma vez A vida de vocês Até amanhã O teu amor É luz Que nem riqueza Asa do meu destino Clarezando-te Pétalas De estrelas Caindo bem devagar Oh meu amor Viver É todo sacrifício Feito em seu nome Quanto mais desejo Um beijo teu Muito mais eu vejo Gosto em viver Por ser exato O amor Nunca Cabe em si Por ser encantado O amor Revela-se Por ser amor Invade Enfim 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 Boa noite